Bom dia, crianças! Sejam bem-vindas à nossa aula de Geografia e hoje o nosso assunto vai ser Google Maps. Nós estudamos na Escola Municipal, professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Hoje, dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, e nós moramos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha o calendário aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o Google Maps. O Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra, gratuito na web, fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense Google. Mas no nosso caderno base, volume 2, na página 35, nós temos uma atividade que você vai precisar ou de computador ou do celular. Você vai entrar lá na página do Google, vai digitar esse endereço, ele também está na apostila, você copia e cola lá. E você vai digitar ele lá na pesquisa do Google Maps. Então, olha lá. Aí abriu aquela página do Google Maps, você vai digitar o seu endereço nesse lugarzinho aí. Aí eu ampliei, digitou, clica na lupa para pesquisar. E aí, olha a tela que vai aparecer. Ali eu digitei o endereço da escola, não digitei o meu endereço, você vai digitar o seu. E aí você vai ali embaixo, naquele bonequinho amarelo, e vai clicar nele. Quando você clica nele, você consegue fazer uma navegação nesse mapa. Então, por onde você ir passando o mouse ou o seu dedo, ele vai mostrando o que tem. Ali eu coloquei na nossa escola e tem vários outros pontos aí. Só que quando a gente passa o dedo ou o mouse, ele mostra o lugar. Então, a gente tem uma casa de carnes, nós temos uma sorveteria. E também temos uma panificadora. Foi em alguns lugares que eu coloquei. Quando você digita lá o seu endereço, a pergunta é, você conhece a imagem que aparece na tela? Sim ou não? Ela é a imagem da sua moradia. A imagem da sua moradia, ela pode não estar atualizada. Essa imagem que você viu, ela está atualizada? É a que é de hoje? Aí você coloca sim ou não. Por quê, pessoal? Porque o Google, às vezes, ele pode ter tirado uma foto e depois disso aconteceu de ter tirado uma árvore da frente da sua casa. Ou alguma reforma, pintou, mudou a cor da casa. Então, você vai identificar, ou na sua casa, ou na vizinhança, semelhanças e diferenças. Escolhe uma, desenha ou escreve, coloca aí no quadrinho, para a gente poder identificar o que está atualizado e o que não está atualizado. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só e até a próxima aula. A gente vai ficando por aqui. Um beijo.